Fala galera, tranquilo? Eu sou o André Mello e este é mais um Tudo Simples para vocês, beleza? Esse tutorial é para você que comprou uma TV 3D e nunca usou ela em modo 3D. Até usou em alguns vídeos, mas não ficou legal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a baixar vídeos em alta definição 1080px, 1080px para que na sua TV ele abra e fique em alta definição e você possa desfrutar de uma melhor experiência 3D. Beleza pessoal, vamos lá então ao primeiro passo, você só tem que no seu computador baixar esse programa aqui, o Torrent. Esse programa que eu estou deixando o link aí na descrição, você pode baixá-lo no seu PC. Terminando de baixar, faça, você baixa, instala, depois de instalado você vai nesse site aqui, Kikess, Kikess Torrents. Esse site ele disponibiliza de tudo pouco e aqui que você vai encontrar os filmes em 3D. Você vai, eu já deixei aqui na hora de procurar para vocês o link, já vai estar em 3D. Vocês escolhem aí um filme ou algo que vocês queiram assistir e vocês vão vir no site e clicar aqui nessa setinha marrom. Essa setinha aqui já vai dar o link magnético para que você abra o Torrent e aí começa a baixar o seu arquivo. Então nós vamos testar aqui com o Demartian, o bom dinossauro, né, para uma criançada. O bom dinossauro ele está aqui, ó, 2016 5.1, o sol dele, né, 5.1, dublado 1080p 3D. E aí a gente vem aqui nele e clica nessa setinha aqui. Automaticamente ele vai abaixar aqui, para ajudar o pessoal a baixar. Você clica no link, se você está com o Torrent instalado, ele já vai abrir o Torrent. E aqui está aqui, tudo bom. Vai abaixar o bom dinossauro, o selo 3D e tudo mais. Isso aqui, cara, eu não indico para você que você vender alguma coisa, eu indico para que você use na sua casa aí. Assista com as crianças, já que é tão difícil achar Blu-ray 3D hoje. Então vamos lá. Ficando em OK, automaticamente já vai começar aqui a baixar o arquivo. Depois do arquivo baixado, eu vou abrir aqui uns arquivos que eu já tenho baixado. Por exemplo, a Escolha Perfeita 2 é um filme que eu gosto. É um filme feminino, assim, de mulher, mas eu curto, acho que está ótimo. Vamos aqui, a escolha, ele está aqui, ó. Esse arquivo aqui está em, é só um filme, deixa eu procurar um 3D. Apesar que eu acho que eu não tenho, é um 3D aqui que eu joguei tudo fora. Mas vamos procurar aqui um 3D que eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver, LG, tá, 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 tá. É, eu acho que nos 3D eu já coloquei tudo no PayDrive. Mas vamos abrir aqui, ó. Está aqui o Homem-Formiga. Homem-Formiga, Homem-Formiga está aqui. Eu baixei ele em 3D. Está aqui o Homem-Formiga, estamos abrindo Homem-Formiga. Vamos ver que ele funciona. E o que que acontece? Na sua TV 3D vai estar essa imagem. E aí é só você clicar lá no 3D Mode. E aí você já vai escolher a forma, se na horizontal ou na vertical. E aí ele vai mesclar essas duas imagens, dando o perfeito 3D em alta definição para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu joinha da hora aí. E comenta se vocês não conseguiram alguma coisa. Se eu puder te ajudar no comentário, eu vou fazer o máximo de esforço possível. Valeu, galera. Beleza? Andresera na área. Falou!